Atenção gente, a família do menino Joaquim, assassinado no interior de São Paulo há quase 3 anos, espalhou pelas ruas vários anúncios, aquele outdoor com a foto do padrasto da criança, o Guilherme Longo, que assumiu na semana passada em uma entrevista ao jornalismo da Record, que matou o menino, agora está foragido. Tem a placa aí só pra gente mostrar? Lombardi, fique atento a essa reportagem que eu quero a sua opinião, quero o seu comentário. A família resolveu espalhar este outdoor pela região de Ribeirão Preto. A ideia é válida? Vai ajudar? Ou só atrapalha? É algo desnecessário? Só gastou dinheiro? O que você acha, Lombardi? Primeiro vamos assistir a reportagem. As placas estão em vários pontos da cidade, uma delas no mesmo bairro onde o crime aconteceu. Guilherme Longo aparece na foto com destaque para a palavra foragido. O texto faz referência à confissão que o técnico em informática fez ao jornalismo da TV Record. A propaganda foi paga pela família de Arthur, pai de Joaquim. O pedido de ajuda para localizar Guilherme está em pelo menos outras três cidades aqui da região, São Carlos, Barretos e Guará. Conversamos com o Arthur, que mora em São Paulo, por telefone. Ele espera que os cartazes ajudem a trazer informações sobre o paradeiro de Guilherme. Não pode ficar parado esperando o Estado resolver, porque já passaram três anos, o cara já foi solto, que é um absurdo isso. E agora o cara fugiu. Está rindo da cara de todo mundo. Está tirando o sarro da cara da justiça. Está chamando a população de trouxa, sabe? Isso aí não se faz. O cara assume o assassinato e está livre. Guilherme está foragido desde o dia 23 de setembro. Depois de confessar que matou o Joaquim em entrevista exclusiva à TV Record, desapareceu. Eu peguei ele no colo e fui até a cozinha, preparar uma amadeira. E nessa hora foi o que me veio na cabeça. Como eu disse, eu falei, se eu conseguir, se eu, não, se eu falei, se por acaso eu não estiver aqui, acho que minha vida vai melhorar. Uma insanidade, né? Eu falei, ali vai, é isso que eu preciso. Além dos telefones da Polícia Militar, o 190 e o Disque Denúncia da Polícia Civil, o 181, um número de celular e um e-mail podem ser utilizados com a garantia de manter o anonimato de quem passa as informações. Não acreditamos que ele esteja em Ribeirão, mas em toda a região, São Sebastião do Paraíso, que é o Sul de Minas, Guará, Barretos, São Carlos, então toda a região está recebendo esses outdoors. E quem soltou, hein, Lombardi? Quem soltou, soltou por quê? Foi a justiça que soltou. O pai falou certo, ele está brincando com a nossa cara e com a cara da justiça brasileira. Por quê? Ele ficou preso um tempo, não, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Foi solto. Deu uma entrevista exclusiva para o jornalismo da Record e falou, fui eu, matei assim, assim, assado e fugiu. E agora o pai colocou esse outdoor aí, várias placas espalhadas pelo interior de São Paulo. É válido, isso é super válido. É válido? Claro que é válido. Eu não acho que ele está na região. Acho que ele vai deixar crescer a barba, deixar crescer o cabelo, que apesar de que ele não tem muito cabelo, mas ele vai trabalhar em uma fazenda, no Mato Grosso. O Brasil é muito grande, infelizmente, e você se apresenta num lugar desse, não precisa ter qualquer documento. Agora, e o advogado dele como fica nessa história? Porque o advogado conseguiu, junto à justiça, a libertação dele, alegando que ele não era o culpado. E agora ele vai e confessa. O advogado diz que vai analisar as informações para saber se continua ou não no cargo. O advogado diz que vai analisar as informações para saber se não tiveram o culpado.